Ela vem com seu jeitinho, me trata com carinho, me chama de benzinho Cabelo enrolado, todo encaracolado, me deixa amarrado E é, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo, não Preta, da cor do pecado, estou apaixonado, totalmente embalado Preta, preta, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo, não Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo, não Ela vem com seu jeitinho, me trata com carinho, me chama de benzinho Cabelo enrolado, todo encaracolado, me deixa amarrado E é, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo, não Preta, da cor do pecado, estou apaixonado, totalmente embalado Preta, preta, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo, não Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo, não Preta, perfeita Preta, perfeita